Boa tarde a você que acompanha a programação da TV NBR. Falamos diretamente do Hospital Albert Einstein na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro permanece internado, se recuperando da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. O presidente segue na unidade de terapia intensiva em um quarto privativo por questão de privacidade, mas ele já teve alta dessas UTI e permanece disponível para receber informações e também trocar mensagens com algumas pessoas do governo, já que ele retomou a presidência da República às sete horas da manhã de hoje, conforme adiantado ontem pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. O presidente hoje pela manhã caminhou com o auxílio da equipe de fisioterapia aqui do hospital e utilizou o WhatsApp. Porém, na agenda de compromissos do presidente da República, ainda não há nenhum compromisso agendado para o dia de hoje. De acordo com o último boletim que foi divulgado ontem, ele permanece estável, sem sangramentos, sem febre e qualquer outra complicação. Ele segue em jejum oral, recebendo analgésico, parador e hidratação endovenosa. O presidente sentou-se ontem em poltrona e fez exercícios de fisioterapia respiratória e também motora com bom desempenho. O presidente da República fez, de acordo com o Otávio Rego Barros, alguns movimentos em um aparelho que simula o movimento de uma bicicleta. Um novo boletim aguardado a qualquer momento e hoje, às 17 horas, haverá uma entrevista coletiva do presidente da República. Vamos agora com mais informações diretamente de Brasília, do Ministério da Infraestrutura, onde a repórter Gabriela Noronha tem informações a respeito do escoamento da safra brasileira. Olá, Ricardo. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, a meta principal da Operação Radar, que foi apresentada hoje aqui no Ministério da Infraestrutura, agora há pouco, é garantir o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste, que é a maior região produtora de grãos do país. No ano passado, só no ano passado, foram 1.500 caminhões por dia trafegando na BR-163, que não está totalmente pavimentada, e liga Cuiabá a Santarém, permitindo o acesso aos portos da região norte. Na apresentação aqui da Operação Hoje à Imprensa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre a importância das ações para minimizar os problemas de transporte da carga na BR-163. Vamos ouvir. O Mato Grosso, como todos sabem, é o maior produtor de grãos do Brasil. Então, o Brasil produz 237 milhões de toneladas esse ano, é a nossa estimativa. Nós temos áreas de seca acontecendo, mas a nossa estimativa é ainda de ser, apesar de algumas perdas já registradas, de ser uma grande safra de novo, uma safra cheia, apesar de problemas pontuais de clima. A produção de grãos do Mato Grosso, a estimativa é de 63,4 milhões. É muita coisa. E essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção, que a cada ano vem se intensificando a saída pelo arco norte, pelos portos lá da região norte. E a importância dessa operação, para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, caminhoneiros sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação, hoje há planejamento para que isso não aconteça. O ministro da Infraestrutura explicou que, além de garantir obras e projetos nos portos para assegurar a exportação, é preciso fazer com que essa carga chegue até eles. Uma das grandes metas do Ministério é justamente a pavimentação da BR-163 e a finalidade dessa operação é responder àqueles trechos não pavimentados, que é onde a gente tem, tinha, atoleiros, gargalos, é o que a gente quer evitar esse ano. Por que é importante a operação? Porque, quando não se tem uma disciplina nesse fluxo, chove, o caminhão atola, o outro caminhão quer passar, atola também, daqui a pouco você está com a praça de trabalho completamente bloqueada, a gente não consegue sequer chegar com os equipamentos para fazer a manutenção, permitir o resgate, o reboque daqueles caminhões, enfim. Observe que até hoje faltam 51 quilômetros para pavimentar até Meritituba e mais 58 quilômetros para pavimentar no trecho de Rurópolis para Meritituba. Então, o esforço, a meta de 2019 é deixar o trecho até Meritituba pavimentado no ano de 2019. Então, nós vamos seguir amanhã para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, explicou quais ações serão feitas para apoiar o escoamento da safra. O plano é a mobilização do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, já está mobilizado, já está lá ajudando, e evitar que incidentes no percurso, sejam incidentes decorrentes de algum ilícito ou sejam incidentes decorrentes de algum acidente de tráfico ou mesmo decorrente das condições não ideais da rodovia, que esperamos, como disse aqui, que vai ser melhorado já para o próximo ano, mas, enquanto essa condição não vem, a presença da Polícia Rodoviária Federal, uma atenção especial, é especialmente importante. Nós temos aqui a previsão de um esforço de pelo menos 60 homens da Polícia Federal atuando diretamente na orientação do trânsito, no policiamento rodoviário e mesmo com a realização de ações de apoio e ações sociais, inclusive fornecimento de medicamento, alimentos e nas proximidades da rodovia. O ministro da Defesa ressaltou a importância do trabalho integrado para garantir esse escoamento da safra. É fruto de trabalho em equipe e é uma marca do início desse governo a integração, ministro, entre os nossos ministérios. Nós não estamos perdendo tempo em nos reunirmos sempre, nós estamos ganhando tempo em proveito do Brasil. Segundo o Exército, a ação é coordenada por várias áreas do governo que juntos vão manter o tráfego na BR-163. Vamos ver o que disse o general Viana Rabelo. O que é a Operação Radar? Nós estamos na segunda versão, tivemos a primeira no período escoamento de 2017 para 2018 e estamos agora no período de 2018-19. Então, é uma operação conjunta, interagência, como falei, envolvendo aí o DENIT, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal. Nós contamos com o apoio do IMET, que nos envia semanalmente a previsão, o mais precisa, mas é previsão, daquela localização, daquele trecho, para que a gente possa planejar, a gente possa, então, reforçar algum local em que há previsão de aumento das chuvas, colocamos mais equipes, dobramos ali os cuidados com o controle desse tráfego. E, como disse, é o nosso compromisso, compromisso de todos que estão envolvidos, e particularmente, falo aqui em nome do Exército Brasileiro, de manter essa trafegabilidade durante 24 horas, sete dias por semana. A Operação Radar conta com 4 milhões de reais de investimento e ainda com o apoio de funcionários do DENIT e da Polícia Rodoviária Federal, que vai disponibilizar 60 homens para ações de policiamento. Mais informações, você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.